Olá, seja muito bem-vinda a este velhíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu trouxe um tema um pouquinho diferente. Vou contar aí pra você quais foram os cinco produtos que eu simplesmente esqueci da existência. Sim, esses são os esquecidos no churrasco. Basicamente, o que aconteceu, né? Uns meses atrás, como você pode ter visto lá no Instagram, eu passei por uma reforma no banheiro aqui de casa em função de um vazamento que, nossa, desde ano passado estava acontecendo e foi necessário quebrar tudo pra trocar os canos. E aí eu tive que tirar as minhas coisas de lá, incluindo as maquiagens. Enfiei tudo no armário do quarto, fiz uma necessária de maquiagem mais básica e também ali uma seleção de cosméticos, né? E fiquei com isso por meses. E como eu sou preguiçosa e enrolada, eu ainda não coloquei as maquiagens de volta no lugar. Os cosméticos já, mas os makes não. Resolvi abrir essa caixa de Pandora, que era meu armário, e percebi que tinha muitos produtinhos ali que eu simplesmente não lembrava e que não estavam mais no meu dia a dia. A começar por esse primer da Maybelline, que é o Fit Me. Ele é pra peles oleosas, né? Mais pensado aí pra essa questão de diminuir os poros e deixar também a pele mate. E eu simplesmente não usei mais, até porque primer não é muito um produto que entra no meu dia a dia. Eu tenho preguiça de colocar mais esse passo na maquiagem. A não ser que eu vá pra uma festa, um evento muito importante à noite, especialmente, eu incluo alguma coisa nesse sentido. Mas no dia a dia eu já tô com skincare, com protetor solar, então eu só quero passar a base ou o corretivo e ficar de boa, sabe? E esse aqui tem uma característica que é, assim, um tanto quanto complicada. Ele é um pouco mais em creme, tem uma textura meio diferente, assim, ele não é muito siliconado como os outros que a gente conhece. Então ele é chato de espalhar, eu tenho rosácea, a pele fica mais avermelhada e depois tudo bem, ele fica realmente sequinho, absorve bem na pele, só que eu acho que ele não dá, assim, esse efeito de matificar, não sei se compensa muito, sabe? Pra ter ali no rosto. O que eu sinto com ele mesmo é que parece que ele dá uma fechadinha ali nos buraquinhos dos poros, deixa a pele um pouco mais lisa. Mas é só. Então, assim, vai ficar por aqui? Vai. Se eu tiver alguma coisa especial, talvez eu use. Até porque eu acho que é o único primer que eu tenho por aqui. Mas, enfim, não é assim um grande amor, nem nada que faz muita diferença no meu dia a dia, a ponto de eu incluir na minha rotina. O próximo produtinho também é de pele e é a base Nano HD da Vult. Essa base aqui é daquele tipo que tem a cobertura bem alta e que fica muito boa em fotos e vídeos. A cor V130 dá certinho com a minha pele, não tenho reclamação sobre ela, porém, na vida real, ela não fica com um acabamento tão bonito com o passar das horas. Eu acho que ela craquela um pouco e começa também a marcar nas linhas. Então, eu fico, assim, com sentimentos conflitantes. Porque eu acho que talvez pra uma maquiagem, assim, mais poderosa, mais pra noite, de repente pode ser uma boa, até porque a gente fica algumas horas fora de casa, né? Agora, pro dia inteiro, não tenho muita certeza. Talvez seja por isso que ela não tenha voltado ou tenha ido pra minha necessaire de maquiagem pro dia a dia. Eu acho que eu prefiro bases um pouco mais leves. Tá gostando do vídeo? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e, claro, ativa notificações pra saber quando tem vídeo novo. Mais um esquecido no churrasco foi a máscara No Panda da Visela. Essa aqui foi indicação das seguidoras como máscara que não borra de jeito nenhum. E isso é verdade. É uma máscara com uma resistência bem legal. Ela fixa bem nos cílios e não fica marcando muito. Então, nesse sentido, eu gosto bastante. Mas, pra mim, o problema maior dela é o tamanho do aplicador. Existe gente que pode vir a gostar de um aplicador bem pequenininho como esse. Eu acho que ele dá mais trabalho pra passar em todos os cílios e tende, na minha opinião, a acumular um pouco deixando ali os cílios um pouco grudadinhos com mais volume mais beirando a patinha de aranha. Então, eu não acho que ela alongue muito e sim que ela dê mais volume pros cílios. Mas, então, eu acho que, de repente, dá pra recuperar no meu dia a dia pra passar nos cílios de baixo. Eu tenho cílios bem compridos aqui embaixo e eu acho que, se a máscara for assim mais de longa duração de repente não fica batendo e fazendo, assim, várias pintinhas, né? Nesse pedaço aqui do meu rosto. Então, eu vou tentar voltar a usar. Vamos ver o que acontece. Porque ela não é, assim, totalmente ruim. E pra fechar essa seleção de produtos esquecidos nós temos um batom que é o Lip Blush da Sephora. Esse aqui é um produto que segue uma tendência coreana de K-Beauty, né? Que a gente fala de deixar o centro dos lábios um pouquinho mais vermelhinho e as bordas mais borradas. Eu, particularmente, não curto muito esse estilo mas acho que ele serve bem pra passar, assim, com os dedos de uma forma um pouco mais leve. Se eu for usar ele tentando pigmentar tudo eu acho um pouco mais trabalhoso e a transferência também é maior. Então, assim, ele tem uma textura em mousse eu acho que ela é mais feita pra ser aplicada dessa maneira com os dedos mesmo. E aí, eu acho que pelo trabalho todo talvez o preguiça de sujar a mão tipo, eu tenho muito isso com as minhas coisas até é engraçado. Eu acabei deixando ele de lado mas eu acho, assim, que é um produto bonitinho e que dá, de repente, pra voltar aí de vez em quando nas minhas utilizações. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande beijo pra você e a gente se vê na semana que vem. Aviso rápido, este vídeo contém apenas quatro produtos e não cinco como foi prometido porque um dos vídeos que eu gravei ficou horrível eu resolvi não colocar ele na edição. Um abraço, obrigada.